Por um acaso da natureza Nasceram as gatas e a mesa Além do óbvio, qual o problema que as aflige? Então, doutora Catilene, é o seguinte Agora a gente arranjou o emprego de conselheiras amorosas E nós não temos assim uma vasta experiência no assunto Será que a senhora não entende? Então, doutora Catilene Nós estávamos namorando dois gatos super tops Maravilhosos, né, mana? Só que daí, doutora Catilene, as coisas estavam indo muito bem Estava tudo super romântico E eles quiseram dar um passo a mais E nos deram um ultimato, se é que a senhora me entende Ora, ora, isso é bom, não? Deve ser Mas sabe o que acontece, doutora Catilene? Nossa situação é difícil, né, mana? É um pouco difícil É bem paraçosa, muito ao foco, né? Foram-se os namorados Mas ficaram susanetas É que a gente queria, assim, ter um pouquinho mais de experiência Por conta desse nosso novo emprego de conselheiras amorosas Sejam pró-ativas Sejam pró-ativas Sejam pró-ativas Sejam pró-ativas Sejam pró-ativas Vocês têm duas cabeças Dois corações Dois corações Doutora Catilene, assim, onde que a senhora quer chegar? Utimizem as possibilidades Utilizar Escutem o relato das sofredoras E arranquem delas todas as informações necessárias É isso, doutora Catilene? Tem coisa Obrigada Doutora Catilene, conselheira amorosa Pode falar Oi, querida Ai, Chile, eu vou me matar Eu não aguento mais o meu namorado Não Não, imagina Eu vou me matar Ai, se matar é muito grave Não, eu vou me matar Escuta, deixa eu te dar um conselho top Eu vou me matar Eu vou me matar Deixa eu te dar um conselho bem top Se você não tá dando conta do bof Manda ele pra mim Ixi, como você afonda O quê? Ah, não Vai você Nossa Que mal educadinha Você lê, não tô aguentando Eu dando os meus conselhos super trading top pra ela E ela começou a me xingar Ai, não gostei Tente ser inteligente e ouvir o que a doutora psicóloga falou Lembra ser proativas? Lembro, proativas Tô achando que você tá com invejinha de mim que ajuda Eu tô achando que ajuda Alô? Sabe por quê? Alô? Por quê? Por quê? Porque eu recebi dez telefonemas e você zero Só por isso Alô? Oi, Shirley? Não, é Shirley É Shirley Meu nome é Shirley Meu nome é Shirley Oi Shirley Uma voz experiente para ouvidos necessitados Boa noite O que posso ser útil? Oi, querida Posso falar? Esse monte de meme espalhado pela casa Se há memes Pode continuar, querida fofa Diga Qual é o seu problema? Nossa, dois gatos afins de você Que triste Gato Nossa Oi, querida Onde você conheceu esses gatos? Escola de dança Escola de dança? Qual seria o nome dessa escola? O nome da escola? Marilac 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 Com C ou com K Com C ou com K, Karina Com C Obrigada Diga, e me diga uma coisa Qual seria o endereço, Karina? Marilac O quê? Faz os baixos procedimentos Ai, que grossa Vai você Escuta, deixa eu te falar um negócio Eu achei o endereço Da Marilac Não, deixa eu te mostrar Diz assim, ó Quer ver? Diz assim, ó Escola de dança Marilac Resolva os seus problemas E saia da pior dança Isso ficou maravilhoso Meu nome 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 Ai, o de borbinha É o meu número O meu número De loucura Oi Oi Bacana Tudo bem? Vocês se sentem bem aqui? Oi 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 Boa tarde Oi Essa aqui é a professora Bitinho Essa aqui é a professora Luísa E hoje nós temos uma aula especial Pois nós contamos com a presença de uma nova aluna Duas Duas Essa aqui é a Eu estilei Como que interessa? Vamos aquecer Ai Ai Que triste Abreu nada Vamos lá Vamos lá Manda a preguiça embora Cicma e roda E mexe mais E gira E tem que girar Ah Tem que girar mesmo E é pra girar mais Tirar mais Tirar mais Tirar mais Abreu Abreu O que vocês acham, não sei se a gente, assim, sair pro jantarzinho hoje é noite só nas quartas? É uma boa ideia essa mágica que eu acho. É uma ideia genial! Gente, eu acho a ideia muito boa, mas é que eu queria te dizer uma coisa bem séria. Gente, eu quero ir no banheiro. Xixi! Ele está aqui. Eu acredito que ele chame. Não, gente, desculpa, eu tô apertada. Vamos! Xixi aqui, meu Deus, Xixi em casa. Nossa, que alívio. Não deu pra segurar, mas explode o coração. Agora pronto. Tô prontinha. Cadê o PC? Cadê os gatos? Cadê os gatinhos? Já foi todo mundo embora. Todo mundo, já foi. Ai... Eu estraguei tudo. Ai... É o que tem. Já são 21 e 15, eles estão muito atrasados. Estão caindo no meu conceito. Shirley, pelo amor de Deus, cai na real. Eles não vão mais vir aqui. Claro que eles vão, Shirley. É? O que importa? É meia-noite eles estarem aqui. O que importa, Denise? É melhor a gente ir embora. O quê? Eu tô vendo uma miragem. São dois gatos, gato. Você ouviu as nossas expressões? Eles são assim, modernos, meio emos. Eu gostei. Olha o que essas duas princesinhas estão fazendo sozinhas no primeiro minuto do dia dos namorados. Ah, sim. Ah, tá tudo bem. Vocês caíram do céu. Vocês querem ir com a gente aqui perto que tem um barzinho? 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 Olha, qualquer coisa tem um karaokê com quatro microfones. Como uma deusa. E quando gira o mundo e alguém se chama... Meu Deus, vocês ficam muito mal. Nossa! A senhora é uma vigarista. Façante, façante. Doutora Catilene, a gente seguiu todos os conselhos que a senhora nos deu saber com quantos namorados a gente tá? Zeros! A gente quer um namorado, pois... Putem! Ficaram loucas? Que dependência absurda! Há muitas outras coisas nessa vida do que curtir um namorado. What? O quê, por exemplo? O quê? O quê? O quê? O quê? Umas compras no Paraguai? Praça Espanha, sábado à tarde. Ó! Assim, de homem bonito. Mas sabe, Shirley, a doutora Cat está certa. Imagine só a gente arranjar outra dependência. Eu também estou de acordo com a doutora Catilene. Ah, eu acho que o momento certo vai chegar. Deixa rolar! Vai! Rafinha? É da Danilo! Sete e oito! Ah, Danilo! Oi! Oi, Danilo! Sério? Ai, eu não tô com você. O que é disso? Sério? Tia! Ai, era o que tínhamos para o momento. Acharam que a gente estava pior? Bingo! Ah, Rafinha, eu não sei doer, eu não sei doer. Meu amor, essa é a última oração, pra salvar seu coração. Oração não é tão simples quanto pensa nele. Então é correspondence pra Deus e seu coração. E a verdade aquela corão fica fora da tendência é tão simples. A vida sem perigão rar. A vida sem perigão rar. Oração não é tão simples quanto pensa nele. Cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor Cabe entre leitas inteiras, cabe uma espreguiçadeira Cabe nós dois, cabe até o meu amor Essa é a última oração, pra salvar seu coração Coração é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor, cabe entre leitas inteiras, cabe uma espreguiçadeira Cabe nós dois, cabe até o meu amor Essa é a última oração, pra salvar seu coração Coração é tão simples quanto pensa, nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor 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 Cabe o meu amor